Olá! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, deu tempo de tomar aquela água, fizeram aquele alongamento, deram aquela esticadinha? Todo mundo pronto, de fato, para mais uma aula? Já derramo meus caixinhos aqui para vocês, deu a desarrumadinha, né? Está tudo bonitinho. Vamos começar com mais uma aula. Não esqueçam de quê? Caderninho, o lápis, está com dúvida? Anota a dúvida, comenta, curte, compartilha os nossos vídeos. Se inscreve no canal da Seduc, clica no sininho das notificações. Se está assistindo aí na TV, chama os responsáveis, chama quem está em casa e fala, olha, Pró-Maria já está aqui, né? Olha, vamos assistir a mais um momento de conhecimento. Todo mundo pronto? Posso começar? Porque eu vou começar agora, vou colocar o slide aqui para vocês, o material. Observando o céu, nossa aula de número 66. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Então, obviamente que essa aula aí vai complementar, né? A nossa última aula. Falamos aí sobre calendário e a Pró várias vezes falou sobre o quê? Sobre observar o céu, né? Observar o sol, observar a lua, porque isso aí, né? Observar as estrelas, porque tudo isso aí iria trazer o quê? Informações para se montar, né? Os calendários. Lembra do calendário? Não é possível que já tenha esquecido. O calendário lunar, o calendário solar, o que é lunar e o solar e aquele que é a lune solar e o que é arbitrário, que é o quê? Que não segue, né? Nenhuma dessas duas coisas. Bom, e aí, vocês observam o céu? Já observaram alguma coisa aí? Ficam lá maravilhados, olha, com o pôr do sol, com o nascer do sol, com as estrelas, já observaram que em alguns momentos a lua está bem próxima e que outros ela está bem distante? Já perceberam que a lua, às vezes, ela está coberta, outras não? Inclusive, na última aula, a Pró chamou atenção para um detalhe, que a lua, às vezes, aparece aí durante o dia, mas e as estrelas, né? Bom, as estrelas, elas aparecem durante o dia? Acontece alguma coisa aí? Por que será? Já pararam para refletir sobre todos esses questionamentos aí que a Pró fez para vocês? Bom, se não pararam, não se preocupem, porque a hora é agora, né? O céu aí, né? Próximo, né? Aí o céu da casa de vocês, lembra isso aqui em algum momento? Vocês já viram esse entardecer ou esse amanhecer ou algo semelhante? Bom, vamos falar aí sobre essas luzes, sobre essa iluminação, sobre o sol, sobre o dia, sobre a noite, vamos, obviamente, aprender várias coisas, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas imagens. Vocês conhecem esse local? Pois é, a Espeira de Santana, né? Mas tem uma diferença aí entre essas duas imagens. Obviamente que uma, né? Temos aí o sol, né? A iluminação aí do sol. E na outra, o que é? Noite. Existe uma diferença aí da nossa cidade do dia para a noite? O que vocês preferem? Preferem a nossa cidade durante o dia? Preferem durante a noite? O que é que muda na nossa vida, né? Com esse passar aí do dia para a noite? Então, sabemos, né? Que o dia, de modo geral, ele possui 24 horas, né? E que aí, temos o período do dia, né? Que é iluminado aí pelo sol e temos o período da noite. Bom, mas o céu, quando a gente olha assim, vamos parar para analisar. Se a gente estivesse olhando o céu, qual seria a diferença no céu do dia para a noite? O dia e a noite de Feira de Santana é diferente de outra cidade? Ou o céu, na verdade, se comporta da mesma maneira? Será que o que eu observo aqui de feira, eu consigo observar, por exemplo, se eu estivesse no Japão? Vamos pensar no Japão, né? Que é longe para caramba. Será que o céu seria o mesmo? Ou, né? O que a gente vê no céu aí também acaba se movendo. Bom, e como é que a gente pode observar o céu? Tem algum equipamento, né? Eu posso só ficar assim, observando a olho nu, né? O que é olho nu? Sem nenhum tipo de equipamento. Óculos não conta como equipamento não, viu gente? E aí, como é que eu posso fazer tudo isso? Como é que eu posso observar? Será que existem equipamentos que vão melhorar essa minha observação? Sim, existem, né? E aqui na nossa cidade temos um observatório astronômico, que na verdade possibilita essa visão aí do espaço. E temos também o Museu Parque do Saber, que tem aí, né? O Planetário. Quem aí já conseguiu ir no Planetário? Pois é, eles têm projetos maravilhosos. E quando reabrirem aí após a pandemia, vocês podem visitar esses dois lugares aí da nossa cidade. Conta aí também com um ponto turístico. São locais bem bacanas e seria aí um excelente dia de lazer pra vocês. Eu tô me arrumando aqui na cadeira, né? Manter a postura também, já que ela cobra tanto isso de vocês. Bom, eis aqui, né? A nossa cidade. Ela durante o dia e ela aqui durante a noite. Mas o sol tá aqui, só que se a gente reparar aqui em cima a gente tem, né? Uma coisinha aí. Que coisinha é essa? A nossa, ó, a lua. E aqui também temos o que? A lua. Por que será que a gente consegue visualizar a lua de dia e a gente consegue visualizar também a lua de noite? Mas a lua de dia, ela tem o mesmo brilho da lua à noite? E se a gente analisar aqui essa foto, tem várias estrelinhas. Bom, é porque elas somem? Tipo, a historinha que a própria contou aqui, a estrelinha vai dormir durante o dia? É isso? E aí? A estrela, as estrelinhas, elas saem todas pra tirar uma somequinha aí durante o dia e só retornam à noite? Será que é isso? Bom, iremos entender, né, sobre tudo isso aí na nossa aula de hoje. Vamos começar. Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de ciências da natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o dia e a noite. E você sabe o que é o dia e a noite? Sabe o que diferencia esses dois períodos? Talvez você já saiba que é durante o dia que você realiza grande parte das suas atividades, como, por exemplo, estudar e brincar. Além, é claro, de se alimentar. Provavelmente, já sabe também que é durante a noite que você realiza uma de suas atividades principais do ciclo da vida, que é dormir, pois é assim que você consegue descansar e ficar pronto novamente para o dia seguinte. Mas é apenas isso que diferencia o dia da noite? Não, pois você também se alimenta à noite. Além disso, tem pessoas que, devido a diversas necessidades, como o trabalho, trocam o dia pela noite. Ou seja, elas trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Então, se isso existe, como podemos diferenciar o dia da noite? Bem, podemos começar a pensar na principal característica que diferencia esses dois períodos, a luz solar. O dia é caracterizado pela claridade da luz natural, que nada mais é do que a luz do Sol, já que a claridade do Sol está presente até mesmo em dias nublados, e não apenas nos dias ensolarados. Então, todo o período que possui a luz do Sol é classificado como dia. E a noite? Bem, a noite é o período que não tem a luz natural do Sol. O legal é que, pelo fato da luz natural do Sol estar presente ao longo do dia, aproveitamos todo esse período para realizar diversas atividades de nosso dia a dia, como, por exemplo, estudar, brincar e nos alimentar, conforme eu já conversei com você no início desse vídeo. Por outro lado, como não temos a luz natural do Sol ao longo da noite, aproveitamos esse período para descansar e dormir. Para facilitar a nossa organização na realização de atividades, os seres humanos realizaram uma espécie de divisão ao longo do dia. Ou seja, nós dividimos o dia em dois grandes períodos. O primeiro período do dia recebeu o nome de manhã, e o segundo período do dia recebeu o nome de tarde. Nós costumamos acordar de manhã. Algumas pessoas, inclusive, estudam nesse período do dia e aproveitam a tarde para brincar, para fazer as tarefas de casa e realizar outras atividades. Já outras pessoas estudam no período da tarde. Então, elas aproveitam para brincar e realizar todas as outras atividades no período da manhã. Também tem as pessoas que trabalham, e muitas dessas pessoas trabalham nos dois períodos do dia. Bem, meu amigo ou minha amiga, é importante perceber aqui que o dia é dia. Essa divisão que fizemos entre manhã e tarde só foi feita para que a gente possa se organizar melhor ao longo do dia. Então, se você pensar em todo o ciclo diário, temos a manhã, a tarde, que são os períodos do dia e que temos a luz natural do sol, e depois temos a noite, um período que não temos a presença da luz do sol. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nessa aula, e mais uma vez eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! Observaram aí no vídeo, que ele inclusive explica que existe essa divisão aí do dia, que é em manhã e tarde, que tem essa presença aí da luz natural, a luz do sol, a luz natural do sol, e que temos o período da noite, que não tem a presença dessa luz, e que usamos aí esse momento para o descanso. E aí ele vai falando da questão do sol e da lua, e vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Bom, astro, ele fala aí sobre o ar, ele vai falando várias vezes no vídeo sobre astros. Bom, astro é uma palavra genérica, o que é genérica? Que serve para um grupo de modo geral, geral, genérico, que se aplica a todos os corpos celestes que orbitam no espaço. E por isso a prótrona, essa imagem aqui do lado. Bom, como assim? O sol, a lua, as estrelas, os planetas, e outros corpos menores, como os cometas e os asteroides. Então, tudo isso aí é o quê? Astros. Então, é o nome que eu dou para esse grupo inteiro. Então, quando eu falo astro, eu posso estar falando do sol, eu posso estar falando da lua, eu posso aí estar falando das estrelas, das estrelas, dos planetas, posso estar falando de coisas menores, como quem? Como os cometas e os asteroides. Então, é o nome que eu uso aí, né? Para tratar sobre tudo isso. E aí, todas as vezes que o nome astro aparecemos, estejam cientes disso aí. No céu noturno, olha que céu lindo esse que a prótrona trouxe para vocês. Vimos um brilho de estrelas distantes. Então, quando a gente olha, a gente faz, nossa, que céu é bonito. Pois é, essas estrelas, elas estão bem distantes, não é isso? Bom, vimos também o brilho da lua e, eventualmente, o de alguns planetas vizinhos, né? Bom, já durante o dia, somos iluminados pela luz intensa de uma única estrela, que é quem? O sol. Olha o que eu estou dizendo. Uma luz intensa. Então, se a luz é intensa, as outras que são menores, menos intensas, não conseguem o quê? brilhar. É só a gente lembrar da nossa atividade. Lembra quando a pró colocou o globo aqui e acendeu a lanterna? A gente ficou tentando e a pró falou assim, olha, eu apaguei o ring light. Porque, imagine só, tem a luz aqui do ring light, a pró estava com a lanterna, tem a luz da sala, tudo isso iluminava. Fazer com que a lanterna aparecesse? Não. Então, para a gente conseguir gravar aquilo ali, foi o que a gente fez? Desligou a luz do ring light, desligou a luz da sala para que vocês conseguissem visualizar. E, ainda assim, foi um pouco difícil. Por quê? Porque tínhamos aqui a luz natural. Então, aqui na minha lateral, possui janelas de vidro e essas janelas permitem que a luz natural entre. Então, é só a gente lembrar, na nossa sala de aula, nem sempre a gente precisa da luz, da luz elétrica, da luz artificial. Porque a sala possui janelas, geralmente, algumas janelas de vidro, e aí ela é tão iluminada que não precisa dessa luz artificial. Assim é o nosso planeta. Durante o dia, o sol brilha tanto, ele ilumina tanto, que a gente não consegue ver as outras coisas. Então, mesmo que a gente acenda uma lomposte, por exemplo, na rua, a gente vai conseguir, ah, não, o poste está iluminando, a gente consegue ver ali, porque a gente percebe a cor diferente da lâmpada. No entanto, ele não está iluminando nada, porque, ó, já está tudo o quê? Iluminado. Por quê, hein? Olha, nossa estrela maior, que é o quê? O sol. Bom, mas nem tudo que brilha no céu gera a própria luz. Pois é, o sol, ele gera aí a sua própria luz. O sol. Mas nem tudo que brilha no céu gera essa luz própria. Bom, astros, né? Os astros luminosos são aqueles que apresentam luz própria, ó, astros luminosos. Eles possuem o quê? Luz própria, né? E iluminam aqueles que não possuem. Então, vamos só fazer, pensar aqui. Se o sol ilumina a Terra, isso quer dizer que o sol é o quê? Um astro luminoso, porque ele está iluminando alguém. Não é isso? Então, ele está iluminando a Terra. Bom, as estrelas são astros luminosos, né? E aí, a nossa estrela maior é quem? O sol. Então, sabemos aí que o sol é uma estrela, uma estrela gigantesca, né? Que brilha muito e que ilumina muito. Então, as estrelas são astros luminosos. Por quê? Porque elas possuem luz própria e a luz dela ilumina, né? Outros astros. Bom, quando, né, admiramos as estrelas, estampando o céu noturno com pequenos pontos brilhantes, tipo esses aí, né? Que vocês estão vendo que estão aí piscando, né? Bom, e esses pontinhos brilhantes aí brilhando em meio à escuridão. Bom, vocês estão vendo o resultado prático de processos físicos que produzem aí a luz vista aqui na Terra. Então, não é que tem alguma coisa, existe o quê? Um processo físico e químico que produz aí essa iluminação, tá? E aí vamos falar sobre isso aqui agora. Olha que lindo, né? Então, a gente olha e a gente nem imagina o que pode estar acontecendo ali naquele lugar para estar brilhando. O que a gente sabe é o seguinte, que está no céu. Mas vocês já pararam para pensar o quão distante que essas estrelas estão? Será que elas estão perto ou elas estão longe? Ou será que estão muito longe? E aí, já tinham parado para pensar sobre isso? Bom, isso porque as estrelas são astros o quê? Luminosos. Bom, para quem esqueceu, olha só, voltar aqui, produz o quê? Luz própria. Elas brilham em meio o quê? A escuridão. E as estrelas são astros luminosos. Produzem o quê? A sua própria luz. Já a Lua é um astro iluminado. Pois é. Como assim, Pró? Pois a Lua, ela não possui luz própria. Ela apenas, gente, reflete a luz solar em nossa direção. Para quem não conseguiu entender, a Pró vai fazer uma analogia interessante. Existem algumas roupas que eu acredito que vocês já tenham visto, algumas bermudas, tênis também, que possuem material refletor. Que aí, quando a luz bate o farol de um carro, alguma coisa, tem até em bicicleta, em moto, de longe a gente vê brilhando. Exatamente assim que funciona a Lua. A Lua é como se fosse revestida, né, desse material. Aí, quando bate a luz do Sol, o que ela faz? Ela brilha. Ela tem luz? Não. Ela tem, na superfície dela, esse poder de refletir aí a luz do Sol. Então, a Lua, desculpa, a Lua, ela não é o quê? Um astro luminoso. Ela é um astro, o quê? iluminado, tá? Então, o Sol tem luz própria, as estrelas têm luz própria, mas a Lua, ela não tem essa luz própria. Ela precisa aí, né, da luz, né, do Sol, para que ela brilhe. O que não deixa ela, né, menos bonita por conta disso, não. E isso que acontece com a Lua, gente, acontece também com outros planetas, não é isso? que às vezes ficam visíveis a olho nu, no céu noturno. Você sabia que a gente olha para o céu e vê ali brilhando, a gente pensa, nossa, quanta estrela. Em algum daqueles pontos ali, pode não ser uma estrela, pode ser simplesmente um planeta, tipo Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Às vezes, né, esses quatro bonitinhos aí, eles aparecem no céu e brilham, a gente às vezes acha que é uma estrela. E como é que a gente vai diferenciar isso aí, a olho nu? Não tentem, vai dar confusão. Quem pode fazer isso, obviamente, são os astrônomos que têm aparelhos aí, né, e que sabem a posição desses planetas no céu. Bom, o que vemos é a luz solar, quando a gente olha, na verdade, pensa, olha, o planeta a gente está conseguindo ver. O que a gente vê, aquele brilho ali do planeta, é o que? É a luz solar refletida aí nesses mundos, né, porque esses planetas, eles não geram a própria luz. então a Terra, né, se a gente, imagina se a gente pudesse viajar aí para um outro planeta, a gente chega lá nesse outro planeta e, olha lá a Terra, por que ela está brilhando? Ela tem luz própria? Não, ela está refletindo o quê? a luz do Sol. E a gente já sabe que o Sol é uma estrela, a nossa estrela maior, né, e que ela vai refletir aí, a Terra, no caso, a luz do Sol, assim como a Lua faz isso, assim como Vênus faz isso, assim como Marte, assim como Júpiter e Saturno, que são planetas aí maiores e que, em alguns momentos aí, a gente consegue visualizar aqui da Terra a olho nu. Mas não tem como a gente olhar para o céu e saber a raiz de o Júpiter, a não ser que a gente tenha um conhecimento aí, na verdade, das estrelas, certinho? Bom, para um objeto ele ser considerado um astro luminoso, ele precisa gerar luz, gerar e emitir a própria luz. Então, se ele não faz isso, ele não é o quê? Um astro luminoso. Então, por isso, a gente pode classificar tanto o Sol como as estrelas aí, como o quê? Astros luminosos. Ok? Bom, estrelas, portanto, são astros luminosos, já que realizam o processo de fusão nuclear. Ó, fusão. É só lembrar, né, de Goku e Vegeta. O que eles fazem lá, ó? Não deu nem para aparecer aqui, mas eu vou aparecer para vocês. A fusão. Então, olha, eles se juntam. Fusão nuclear que requer muita energia para acontecer. Ó, elas, as estrelas, elas se juntam e aí, essa energia, né, libera ainda muito mais energia do que acaba consumindo. E aí, tem o quê? A luz e o calor como consequência. Um exemplo exato é Goku e Vegeta, gente. Quando eles fazem a fusão, o que é que acontece? Ó, aquele brilho. E assim acontece com as estrelas, quando elas se juntam, né, e aí formam um astro só e elas liberam aí luz e calor. Assim como a fusão lá, né, de Dragon Ball. Bom, no caso do Sol, né, a luz que recebemos em nosso planeta vem da conversão do oxigênio em hélio, ou seja, da transformação do oxigênio, do hidrogênio em hélio, que são aí, né, componentes químicos. O hidrogênio e o hélio, um se transformam aí no outro e esse, né, no processo de fusão nuclear, ó, que as partículas, elas vão se juntando, certo? E aí, nesse processo de junção, né, dessas partículas, dessas pequenas partículas, ó, é muita energia e muito calor e, obviamente, muita luz, certo? Então, vamos seguindo. A luz emitida, né, por astros luminosos como o Sol, atinge objetos a seu alcance e esses objetos podem refletir essa luz, tornando-se brilhantes e, portanto, visíveis aí à distância. Então, por isso, né, que a gente consegue visualizar e a Lua brilha tanto e aí você acha, olha, a Lua hoje está iluminando a noite. Na verdade, a Lua está refletindo a luz do Sol. Aí, vocês vão me fazer uma pergunta. Eu sei que está todo mundo aqui querendo saber. Pró, Pró, pelo amor de Deus, se é noite, como é que a Lua está refletindo aí, né, a luz do Sol. Porque tanto o Sol como a Lua, gente, eles estão aonde? No Universo, certo? Olha, o planeta Terra está aqui no meio, aqui no meio, e eles estão aqui. Então, o Sol traz aí a luz para a Lua. Não quer dizer que porque é noite, né, que o Sol, ele apagou e foi dormir, não, o Sol está lá e a Lua está recebendo aí, né, essa luz solar está refletindo, o que é bem interessante, né, o Universo é fantástico. Bom, um exemplo de astro iluminado, né, ou seja, aquele que não produz a própria luz, mas que reflete a luz recebida, é a Lua, como a Pró falou com vocês. Bom, ela brilha no céu noturno, olha essa foto aqui, né, da Lagoa do Jacaré. Ela brilha no céu noturno sendo o objeto mais brilhante que vemos aí a olho nu. Então, quando a gente olha para o céu e a Lua está lá, né, a noite, é a que mais brilha, né, mas esse brilho é apenas a superfície lunar refletindo o que? A luz solar que está batendo em sua face voltada para a Terra. Então, o Sol ilumina aquela parte ali da Lua que está onde? Virada para a gente. Então, o Sol está de um lado, a Lua está do outro e o Sol está o quê? Iluminando a Lua. Então, por isso, né, que ela consegue refletir. Então, é só a gente pensar no farol, nessas roupas que refletem aí ou numa lanterna ou o que for. Quando a gente tira, diz assim, ó, põe para o outro lado aquela roupa brilha, não, porque ela não tem, ela não está recebendo nenhuma iluminação. É isso que acontece aí com a Lua. Bom, a Lua é o único satélite natural da Terra. É o astro mais brilhante do céu noturno. Ela possui quatro fases distintas, né, que correspondem aos diferentes aspectos que se apresentam no céu ao longo das noites, né, e dos dias claros de um mês. E aí, se a gente olhar aqui, olha só, a Lua, ela vai caminhando, ó, tá vendo? E à medida que ela vai caminhando, vai mostrando aqui o que que acontece, ó, tá vendo? A Lua, ela pode estar toda coberta, lembra que a gente falou de Lua nova? Lua cheia, minguante, olha só, crescente, ó, tá vendo? E são as fases da Lua. Porque eu sei que vocês já repararam que nem sempre a Lua, ela fica o quê? Do mesmo jeito no céu, ela aparece aí de diversas maneiras, que são o quê? As fases da Lua. Bom, isso deve, né, isso deve à visualização que temos da Lua conforme ela orbita em torno da Terra. Olha só, tá vendo aqui que a Lua, ela vai girando. E aqui, ó, à medida que a Terra vai girando, também a gente vai tendo uma visão diferente. Por exemplo, né, quando vocês estão aí na sala de aula, a gente tem sempre a mesma visão das pessoas, né, a gente pode estar vendo ela de frente, de lado, a gente pode estar vendo de costas. Se a pessoa estiver em pé, a gente vai ter uma visão diferente. A mesma coisa acontece com a Lua. Como ela também se move ao redor da Terra, à medida que a Terra também está girando, está todo mundo em movimento, a visão que você vai tendo é o quê? Uma visão diferente, né? Assim como a gente tem uma visão diferente das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, o que vocês acharam? Vão observar o céu agora mais vezes? Vão analisar. E aí, a Lua hoje, como é que está a Lua? Será que ela apareceu de dia? Será que ela apareceu à noite? Ela não apareceu nem de dia, nem de noite. Será? Será que ela estava coberta ali por uma nuvem? Bom, e as fases da Lua? Você já sabia que elas existiam? o que acharam desta aula de hoje? Não deixem de observar o céu, não deixem, né, de anotar as observações de vocês. Olhem direitinho e, né, não deixem de deixar os comentários aqui. Se observarem o céu, que tal tirar uma foto aí do céu hoje e compartilhar lá no Instagram? Põe lá no feed, coloca direitinho, olha o céu, olha para a Maria, né, o aluno está aqui observando o céu hoje à noite, olha que pôr do sol lindo e marca a Seduc para que a Maria possa, 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 né, dar uma olhadinha, verificar, deixar o like dela lá e o comentário dela também na sua foto. Certinho? Bom, vamos encerrando a nossa aula de hoje, né, gostaram das animações? É legal ver a terra girando assim, né? Eu estou igual o Bob Esponja aí hoje, né? Ó. Bom, encerrando a nossa aula de hoje, lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, né, usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social, distanciamento social, se possível, por, tá? e quando não for possível, não deixem de utilizar o álcool e a máscara e de lavar sempre as mãos, principalmente se pegou em dinheiro, né, ou se estava na rua, mas se protejam, sintam-se todos abraçados e beijados e aí até a nossa próxima aula. Beijo enorme de Pró Maria para vocês. Tchau.